Música Família querida de todo o Brasil e aqueles que nos acompanham em outros continentes Felizes somos nós porque sabemos a quem recorrer e onde buscar a nossa força O Senhor Jesus Cristo é a nossa força, razão de nossa fé, motivação de nossa esperança E razão, motivo de toda evangelização, tudo para a maior glória de Deus Estamos por celebrar a hora da misericórdia e neste momento recitando, rezando o Terço das Santas Chagas Convido você agora a tomar a iniciativa de ligar e colocar em oração o que você está passando hoje Como que você se encontra? Como está a tua mente, teu coração, o teu querer? 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60, dígito 1 Eu repito, 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60, dígito 1 Nós acolhemos com responsabilidade, carinho e fervor Suas intenções passam a ser as nossas E missas, adorações e este Terço das Santas Chagas rezado na sua intenção Você liga Incluímos neste Terço o de amanhã e tantas outras orações Filhos e filhas, iniciemos na hora da misericórdia o Terço das Santas Chagas Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ó Jesus Divino Redentor Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Graça Misericórdia, meu Jesus Nos perigos presentes Cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue Eterno Pai Tende misericórdia de nós Pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito Tende misericórdia de nós Vos suplicamos Amém Na hora da misericórdia A hora abençoada Que alegria Celebrar esse momento E poder aproveitar os frutos De um Deus encarnado E entregue Por amor No primeiro mistério Desse terço das santas chagas Coloquemos no horizonte do nosso pensamento De nossa fé A descida do Espírito Santo Sobre os apóstolos e Nossa Senhora Estavam no cenáculo Depois da primeira novena da igreja Maria Os onze E alguns mais E se ouviu um forte Tremor E tal como línguas de fogo O Espírito Santo pousou sobre cada um Vem Espírito Santo A fervorar nossas almas Como intenção Convido você A pedir Dai-nos Senhor Discernimento Nas horas difíceis Você está vivendo uma hora difícil? Você sabe de alguém que está vivendo uma hora difícil? Diga o nome E peça Discernimento Senhor Discernimento Nesta intenção Rezemos Primeiro mistério Do texto das santas chagas Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia PELOS MÉRITOS DE VOSSAS SANTA E CHAGAS Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Recitando o terço das santas chagas Mergulhamos na hora da misericórdia celebramos esta hora da igreja, de toda a igreja, contemplemos nesse segundo mistério, inflamado pelo Espírito Santo, Pedro, sai, fala com ardor, convertendo cerca de 3 mil pessoas, anuncia o querigma, as portas estavam fechadas, Pedro estava recolhido, mas o Espírito Santo faz de Pedro, um grande profeta, anunciador, proclamador, testemunha viva, das chagas gloriosas do ressuscitado, como intenção, rezemos por aqueles, que passam privações, crise financeira, rezemos, por aqueles que agora estão passando por uma crise financeira, por aqueles que não estão conseguindo honrar suas contas, dar saúde aos filhos, pelos que não tem pão em casa, e pedimos Senhor, dai pão a quem tem fome, fome de justiça, a quem tem pão. Para a superação da crise financeira, rezemos o segundo mistério, do terço, eterno Pai, eu vos ofereço, as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, mergulhados, nessa redenção, que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe, a vitória garantida na ressurreição, o cordeiro imolado, de pé, que há de julgar os vivos e os mortos, também uma expressão da redenção, somos chamados a rezar o terceiro mistério do terço das santas chagas, Nesse terceiro mistério, olhemos para a cena, um fato, em nome de Jesus, Pedro e João, subindo para o templo em oração, curam o coxo de nascença, eu não tenho ouro, nem prata, mas o que tenho, lhe dou, levante, em nome de Jesus, em nome de Jesus glorioso, em nome de Jesus vitorioso, nas suas santas chagas gloriosas, Jesus, levanta-te, levante, coloque diante do Senhor, aquilo que te faz estar prostrado, aquilo que te faz estar encurvado, o que te impede de caminhar, Senhor, em teu nome eu me levanto, diga, Jesus, em teu nome eu me levanto, como intenção, rezemos por todas as pessoas, que tem necessidades especiais, e também pelos seus cuidadores, repito, rezemos por todos aqueles que tem necessidades especiais, e seus cuidadores, lembre o nome, uma pessoa, alguém que está cansado de cuidar, porque é uma vida devotada ao outro, rezemos o terceiro mistério, do texto das santas chagas, eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, queridos filhos e filhas, todos os dias nós temos a oportunidade, como igreja que somos, a nos beneficiar desta hora da misericórdia, que é própria de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos oferece a cada dia, para que possamos obter frutos de santificação, no quarto mistério, do texto das santas chagas, nós contemplamos, a conversão de São Paulo, Paulo, ainda Saulo ia para Damasco, depois que encontrou Jesus, tendo caído do cavalo, nasce um novo homem, Paulo, o apóstolo, Senhor, na força da ressurreição, convertei-nos, na força da ressurreição, nesse ato da redenção, que ainda se estende até o fim dos tempos, manifesta, Senhor, Tua graça, Tua força, em nós, gostaria muito, que você se empenhasse, em rezar, por aqueles que precisam de conversão, primeiro, não sejamos hipócritas, rezemos pela nossa própria conversão, mas, contemplando a conversão de Paulo, peçamos por alguém, que queremos oferecer o melhor, o desejo, do encontro, com Jesus, nos caminhos, de Damasco, rezemos, o quarto mistério, do texto, das Santas Chagas, eterno Pai, eu vos ofereço, as Santas Chagas, de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar, as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, nós vamos para, o quinto mistério, na hora da misericórdia, do terço das Santas Chagas, convidados somos, a contemplar, no horizonte da fé e da esperança, a pregação dos apóstolos, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, a experiência de Jesus, na sua paixão morte, ressurreição, os leva a evangelizar, Senhor, dai-nos a graça, de viver os frutos, da tua redenção, e pedimos, e algo que nos é muito necessário, dai-nos a graça, de perseverar hoje, até o último dia, dai-nos a graça, da perseverança, nesta intenção, rezemos, o quinto mistério, do terço das Santas Chagas, eterno Pai, eu vos ofereço, as Santas Chagas, de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar, as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos, de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, pelos méritos de vossas Santas Chagas, perdão e misericórdia, meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Por hoje, lembrando que todos os dias nós temos um encontro marcado aqui Todos os dias Por hoje, nós vamos terminando essa primeira parte da Hora da Misericórdia Que é o texto da Santa Chagas E convido você a mandar suas intenções Nós, com muito carinho, acolhemos as suas intenções Para levarmos no sacrifício da Santa Bissa Para levarmos em nossas orações Seu coração está angustiado Você parece estar com uma causa impossível Para Deus, tudo é possível 0, operadora 41 3, 2, 2, 1, 60, 60 Não deixa para depois Ligue agora Deixe a sua intenção Concluamos esse primeiro momento Rezando Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai E eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai E eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Amém Queridos filhos e filhas Ainda seguimos na hora da misericórdia Agora, no segundo momento Eu vou para um rápido intervalo E volto Com o testemunho E um momento De bênçãos e graças Para você e sua família E sua casa Voltamos já E um momento Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos ao nono dia dessa novena, nono dia, que eu convido você a repetir três vezes comigo. Pelas santas chagas de Jesus, protegei-nos de toda a violência. Pelas santas chagas de Jesus, protegei-nos de toda a violência. Pela terceira vez, pelas santas chagas de Jesus, protegei-nos de toda a violência. E você percebeu, foi mexer no vespeiro, quantas partilhas dolorosas. Mas eu começo no nono dia, ainda nono dia, provérbios 13, 1, 2. Um filho sábio ama disciplina, mas o incorrigível não aceita repreensões. O homem de bem goza do fruto de sua boca, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Padre, estou sofrendo muito com o meu namoro. No início, vivíamos um ótimo relacionamento, mas hoje, ele não tem mais interesse por mim. Me chama de nomes horríveis, me humilha, me chuta. Como eu o amo muito, deixo todas as ofensas de lado e permaneço na luta pelo amor dele. Hoje, me sinto deprimida e não consigo terminar o relacionamento. O que devo fazer? Se internar. Vai no psiquiatra. Com todo respeito e seriedade. Pelo amor de Deus. Se no namoro está assim, você imagina depois. Você não consegue se separar dele? Isso não é amor, filho. Isso é carência. É baixa autoestima, é medo de ficar tiazona. É medo de arrumar outro homem. Ou é, no mínimo, uma doença. Não pode. O primeiro dia que ele te deu o chute, você te manda ele para a cadeia. Desaforo? Filha, ninguém merece isso não. Você já tem claro. O que você quer? Você quer? Deus, me mostra o que eu devo fazer. Ele falou, minha filha. Ele já até te chutou. Deus, me mostra o que eu tenho que fazer. Larga esse traste. Enterra ele. Emocionalmente. Enterra. Cada vez que você sentir saudade, você vai lembrar dos desaforos. A melhor forma de enterrar uma pessoa, é você gravar o que ela te fez de mal. Não para se vingar, mas para se proteger. Olha o que eu estou dizendo. Tomou uma decisão. Você tem que virar a página. Mas eu fiquei dolorido. Sofra. Reza essa dor. Mas quando, ai que saudade, começa a lembrar o que ele te fez de mal. E diga. Deus, eu sei que eu mereço coisa melhor. Filha, sai disso aí. E isso só vai te levar ao sofrimento. Escuta o que o Pai está te dizendo. Se separe, vira a página e sepulte esse relacionamento. Esse relacionamento, eu não sei. Nem diria que é um relacionamento. Essa conexão destrutiva. Eu diria melhor assim. Eu quero colocar aqui, Paulo Henrique de Carvalho. Da cidade de Venha. Venha a ver. Rio Grande do Norte. Jefferson. Chuete Acunha. Cândido de Abreu. São José. Dormindo e intercedendo. E não tinha falado, né? A campanha. A madrinha abençoa a obra. Sabe quem é, né? Nossa Senhora do Carmo. A madrinha abençoa a obra. Não esquece, não. Indique novos associados. É tão importante. Escute esse testemunho, por favor. Oi, padre. Aqui é uma filha de Deus. Eu quero deixar o testemunho da minha filha. Que ela foi fazer o preventivo e apareceu algumas alterações. Nós ficamos muito preocupados. E, pois, podia ser algo mais sério, né? Inclusive, foi pedido até uma biópsia. Mas, eu comecei a pedir muito para Santa Chaga de Jesus, que fosse restaurando o útero dela. Pedi muito, padre. Fui até o santuário. Coloquei a guia na frente do Santíssimo. E o Senhor falou que quem tivesse a rosa, que era para entregar para alguém que estivesse precisando. E eu cheguei em casa, dei para ela, falei, ó, filha, eu rezei por você. E continuei rezando, rezando as novenas de Santa Chaga, pedindo para a Nossa Senhora de Lourdes que fosse limpando o útero dela. Padre, segunda-feira, dia 20 de fevereiro, ela foi repetir o exame e o útero dela estava limpinho. O médico falou, não vou nem fazer biópsia porque não precisa. O teu útero está limpinho. Eu nem acredito, padre. Então, é graça alcançada, é graça testemunhada. Fica com Deus, padre. Deus abençoe. Veja essa matéria da Santa Chagas. Na cruz, Cristo nos salva. As chagas são sinais de amor eterno, marcas do seu sacrifício, certeza de que nada poderá nos abalar. Por isso, confie na vitória, sinta a presença de Deus. Muitas graças serão concedidas, muitos milagres alcançados, pelo nome de Jesus, por suas dolorosas e gloriosas chagas. Nono dia, joelho dobrado, coração contrito. Já diga, obrigado, Senhor, pelas graças recebidas, por ter mostrado que eu posso agir diferente, viver diferente. E pelas graças que ainda serão derramadas hoje, nono dia, por suas santas chagas, suas chagas gloriosas. O Cristo, Senhor, me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa santa chaga sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santa chaga, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Obrigado, Senhor, nono dia de uma novena. Mas continuo a pedir, Senhor, protegei-nos da violência. De que violência você está falando? Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte. Tudo o que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Que a bênção de Deus recaia sobre a água, roupa dos enfermos, fotos e remédios, sobre a família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, concluímos o nono dia. Protegei-nos de toda a violência. Amanhã nos encontramos aqui, para um novo novenário. De domingo a domingo, nas santas chagas de Jesus, evangelizar é preciso. Amém.